Fala meus amigos, hoje é 18 do 8 hoje estamos retornando aqui a caçada com a cachorrada toda hoje está sendo um dia muito muito assim especial pra gente porque conseguimos recuperar o radar ele está aqui dentro radar, radar, radar radar, radar, radar olha a carinha dele aqui aí está aqui a cachorrada neguinha, hoje está a família completa no mato vamos lá ver o que vai dar bom dia a todos estou fazendo um video aqui na saída de casa meu barraco está aqui estou saindo para o mato agora fiquem todos com Deus e vamos lá depois de mais de dois meses sem caçar o radar hoje está retornando neguinha morena e aí galera chegando aqui no local de caçada aqui, soltando a cachorrada tudo aqui os cachorros do parceiro bora soltar meter a cachorrada aqui no mato aqui pra ver o que vai dar agora né o doutor já está lá pra dentro neguinha é isso aí bora ver o que o radar já está e vai entrando nele também o radar vai estar com vontade de caçar depois de quase 60 dias parado o radar vai montar ali galera subindo aqui esse rio acima aqui a tria está boa cadê ela cadê ela cadê a rada olha aí galera o que é rastapaca aqui está rasteado cadê a dout aí tem um rato dessa aqui está bom procura olha aí cadê ela meu nego procura 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 a dout está morrendo para trás aqui moneguinha procura o cachorro do parceiro está para ali amiguinha está aqui ainda pega cara da guia o cachorro do parceiro que é boa galera o cachorro do parceiro o cachorro do parceiro está treinando procura Vai pra lá, pra cima Chegar mais perto dos cachorros ali Vou fazer um vídeo melhorzinho Vou dar uma pausa aqui Procura Pega na radar Pedra adulto Procura Procura Pega lá na guia! parece que era o barranco daquela claro não pega ela daqui parece que era o barranco daquela claro não procura rachá bora vou dar uma pausa aqui cachorrada vai montar aqui galera no meio do capim brabo aqui juqueira e outra boa neguinha ré é tira a neguinha rasgar com ele corte caí de cachorra cadê a radar? procura que é aquela radar? procura para montou montou que é aquela radar? montou e o Dutty ta coado aqui olha o Dutty coado foi furotão correu correu vou parar aqui galera pra não chegar lá coado Dutty o Danivar ta fazendo um vídeo tem rapido pra caralhado Melhor não ele faz ele tem mais coisa aquele lá não tem jeito não falha mesmo procura eita porra diferente é diferente o homem procura nem tem um buraco na pato o raccord Ainda só são uma bainha Procura! 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 Ele nem chegou a urrar não, ele só botou a cara num buraco que ele já pulou e lançaram um bagarço Ele matou o leco lá, a água estava lá tudo do capinho lá Agora sim nunca caiu uma paca aqui do jeito aqui Correu! 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 Erra a moeda aqui galera! cara pedaco, lá de dentro eeehoo fã fã eeeh 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 Lifto cordeiro eeeh 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 culadute cordeiro cordeiro eeeh eeeh ... Galera, isso aí é tria, não é toque não, viu? Olha a tria É uma tria A chorrada dando batida Ela rodou aqui, rodou ali Cadê? 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 Tria é boa, pessoal Cadê o cachorro? Tá na tria também Pega nada Ele é adulto Esse cachorro tá longe de achar essa paga não Vou acompanhar isso aqui um pouco É que tá seco demais Peraí Fiz um cachorro aqui Pega As caneguinha tinha A morena E aí Tchau, tchau, tchau. E lá vem uns cachorros quebrando aqui, talvez a cachorra vão rar aqui, olha aí, olha aí, olha aí galera, a neguinha está bem aqui, cuidado com a neguinha, ela está bem ali, eu vou cortar um pau e abrir uma coisa nele para tirar melhor, olha aí galera, a Paco está pegando bem a neguinha, Paco macho grande, tá, tu é doido grande, olha, olha aqui, olha, a Paco grande, deixa ela espirrar, fazer ela espirrar aqui, vai, pega, suma os cachorros aí para cá, pega a morena, pega a morena, olha o Pacão aí galera, olha o tamanho da cabeça desse Paco, olha o tamanho, vai espirrar, vai espirrar, vai espirrar, ele vai espirrar, ele vai espirrar agora.